Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre códigos lucrativos. Eu me chamo Vitória e vim aqui contar pra vocês se esse aplicativo realmente é um aplicativo que te ajuda a ganhar mais renda extra ou não, se ele funciona. Então, se você quer saber isso, fica comigo até o final, que eu tenho todas as informações pra compartilhar com vocês e também um alerta muito importante, tá? Mas eu já me adiantei e deixei o link pra cadastro aqui na descrição do meu vídeo. Só você ir na descrição e clicar no link abaixo que vai pra página de cadastro diretamente onde você já pode estar se cadastrando. Mas lembra de ficar comigo até o final, porque o alerta vai estar disponível apenas neste vídeo. Então, vamos lá, pessoal! Códigos lucrativos é um aplicativo que foi desenvolvido pra ajudar, na verdade, as grandes empresas e grandes marcas, tá? Nós sabemos que hoje nós devemos investir aí na internet, né? Até as grandes marcas acabam investindo nas lojas online porque dá muito mais do que as lojas físicas, dá muito mais rendimentos, pois nós, consumidores, estamos o tempo todo na internet. Então, eles resolveram criar esse aplicativo pra trabalhar junto com a inteligência artificial. E o que que acontece, né? A inteligência artificial do Código Lucrativo vai fazer uma garimpagem ali de pessoas que vêm procurando pelo mesmo produto, mesmo serviço, e vai dividir em códigos. E aí, o que que acontece? Você vai vender esse código pra grande marca e ela vai começar a patrocinar anúncios pra essas pessoas porque elas já sabem que têm interesse pelo produto ou pelo serviço e vai começar a anunciar o tempo todo nas redes sociais e a pessoa vai acabar comprando, né? Ela vai ser manipulada ali, de certa forma, mas vai ser benéfico pras grandes empresas e benéfico pra você que tá cadastrado porque é você que vai vender esses códigos. A inteligência artificial do Código Lucrativo, ela não disponibiliza esses códigos pras marcas, e sim pros consumidores, pras pessoas que estão no aplicativo. E aí, sim, você que vai vender o código pra essas grandes marcas. Então, sim, pessoal, é realmente um aplicativo de renda extra. Tem como ganhar uma grana extra aí? Não tem como ficar rico, tá? Não é um aplicativo pra ficar rico milionário. Se alguém te falou isso, tá mentindo. Mas é um aplicativo pra você tá ganhando uma grana extra aí. Tem pessoas fazendo de R$70, R$280 por dia com esse aplicativo. Então, assim, ó, no final do mês dá uma boa graninha aí. Dá pra ajudar nas despesas, dá pra fazer uma viagem no final do ano, tá? Então, sim, pessoal, realmente funciona. Ele funciona tanto pra iOS quanto pra Android, que tem muitas pessoas que têm dúvida. O cadastro é muito simples. Você só coloca suas informações pessoais, um e-mail válido, que as informações depois de login vai pro seu e-mail. E deu, tá? Ele já dá todo o passo a passo pra você tá fazendo seu cadastro. E, além do mais, eles aceitam qualquer bandeira de cartão pra você tá comprando aplicativo. Faz parcelado até em 12 vezes. Então, aí, pra você realmente conseguir comprar o aplicativo, entrar no aplicativo e fazer suas vendas ali no Códigos Lucrativos, tá? Além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias. Então, na verdade, você pode testar o aplicativo por uma semana. Se você não se adaptar, não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta que eles devolvem 100% do seu dinheiro. Mas eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês. O único lugar que você pode tá comprando, se cadastrando no Códigos Lucrativos, é pelo link da minha descrição. Então, muito cuidado aí, porque tem pessoas querendo ganhar dinheiro em cima disso, não vai te entregar aplicativo nenhum, tá? O único lugar que você pode se cadastrar é pelo link da minha descrição em mais nenhum lugar. Então, muito cuidado. E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês sobre Códigos Lucrativos. Espero que eu tenha ajudado vocês. E lembre-se, se você quer ganhar uma renda extra, se cadastra pelo link da minha descrição, que logo você vai tá fazendo um dinheirinho aí por dia, tá bom? Até mais!